Que lindo o que eu nunca sonhei Que linda a casa, no morro, no Natal Há nunca algo perdido que não se possa conhecer Que lindo eu pontei Aquele perfume, aquele odor Que eu nunca sonhei Mas tão maravilhoso Um sonho no Natal Entre o medo e o pavor A dor se transforma em oração Que lindo eu pontei